Olha aí, tem mais notícia do Vale do Paraíba, semana movimentada por aqui na região, né? É isso mesmo. Bom, olha só, um grupo com mais de 40 voluntários se uniu para ajudar os moradores de três bairros na cidade de Jacareí. Com a chegada do caminhão da Adra, foi possível prestar 30 horas de ajuda humanitária, o suficiente para impactar a vida de mais de 3 mil pessoas. Por onde ele passa, o caminhão da Adra Brasil desperta a curiosidade e a atenção das pessoas nos quatro cantos do país. Nessa semana, o caminhão da Adra fez a sua parada na cidade de Jacareí, região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Durante 30 horas de funcionamento, o caminhão atendeu aproximadamente 3 mil pessoas nos bairros de Vila Ita, Bandeira Branca e Campo Grande. Durante a sua estadia, mais de 3 mil e 500 refeições foram distribuídas e mais de 7 mil peças de roupas foram doadas através do projeto Varal Solidário. Graças ao apoio dos voluntários, várias outras ações foram realizadas com a chegada do caminhão. Não é só distribuição de água, de comida ou de roupa que o caminhão da Adra traz por onde ele passa. Aqui na cidade de Jacareí, por exemplo, a sua passagem trouxe muito mais do que isso. trouxe o sentimento de gratidão e também de reconhecimento da comunidade pelos esforços que são feitos pelos voluntários que se envolvem nesse tipo de ação. Olha aí a dona de casa, Michele Ramos. Ela é moradora do bairro Bandeira Branca e ela aproveitou tudo o que o caminhão da Adra promoveu aos moradores da comunidade. Há muitas coisas, viu? Porque é bom a gente ajudar o próximo, entendeu? Peguei bastante roupas que estava precisando, minha família estava precisando. O Todd está maravilhoso, o pão também está, já repeti três vezes. Renata Dalbedo é farmacêutica e empresária. Ela não pensou duas vezes quando recebeu o convite para ser voluntária na ação social, doando dois dias de seu trabalho em prol dos menos favorecidos na cidade de Jacareí. Não é só eu que estou doando. As pessoas que eu também estou ajudando estão me fazendo um benefício. Me ajudando como pessoa, me ajudando a melhorar, a ser uma pessoa melhor. Então, eu vim porque meu coração sentiu que era o momento. E eu recebi um convite e aí eu falei, acho que agora é o momento, então agora eu estou aqui, então agora eu estou preparada. E é uma doação assim, gratuita, onde você não recebe nada e também não espera nada. E automaticamente você recebe, recebe muito mais em amor, em carinho, às vezes em compreensão dos outros. Então é uma coisa gratificante, eu estou muito feliz de estar aqui e participarei de vários outros. Nós queremos alcançar o maior número de pessoas. E eu tenho certeza absoluta que uma ação solidária desta alcança corações e viabiliza, com certeza, a gente chegar com a palavra de Deus. O caminhão da Adra Brasil segue na próxima semana para atender as ações sociais na cidade de Juazeiro, no estado da Bahia.